Música Salve, salve galera, muito bom dia a todos É isso aí, Terminal Sigmei e Acida aqui em Maiporã Bom dia a todos, aqui é o Matheus Camus Guarulhos SP Nosso primeiro pré-encontro AMBUS SP Apareçam aí, ó Salve É isso aí, vamos clicar os ônibus da hora aí, galera É isso aí, vamos aí apresentar a ação e a ação dos nossos ônibus Galera, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, curtir e compartilhar É isso aí, Matheus Camus Guarulhos SP Vai, vai, vai É isso aí, Terminal Sigmei e Acida em Maiporã na Grande de São Paulo Matheus Camus, aqui na região de Maiporã Vamos aí, vamos que vamos E vamos ver quem vai ser o primeiro a apresentar, vai É o 4.000, campeona da FTE, 3.45 3.45, olha lá, ó É o 4.45, é o 4.45, é o 4.45, é o 4.45 É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí. Comil? Não, mili não. Normal. Chassi? Não, não. 17, 130 EOD. É o raiz. É o raiz, né? Tá certo, mas é raiz. V12, conforme o IGC falou, V12 tem a preta, terminal e acima e acida, vinha a centro. Conforme o esvelto 2008, VW1700, ex-Benfica de Diadema. Monitose Busóloga, eu sou de Vitória e Espírito Santo. Tem um canal no Youtube chamado Monitose Busóloga. Tem outro canal do meu amigo IGC Alôco por ônibus, que é admirador da VAB, oficial no Youtube. Estamos aí no vídeo do Prêmio Busóloga, em Florã, em Ativai, com o Matheus e a galera aqui da Fusologia. É isso aí. Simônio e Torre de Espírito Santo, Vitória e Espírito Santo. Bem-vindos ao nosso grupo aí. E aí galera, Carabaxilipe 212-062. Ex-Mobrasil de Diadema, na linha 1.007 Marmelo, terminal que segue em meia e acida. Carabaxilipe 2-15190. Esse aqui é o Chumir Belco de 2017, 603 OS, 704 OS, 704 OS, 704 OS. Isso mesmo. Nazaré Paulista, Nazaré Paulista. Via Ponte Alta. Olha, faz o bairro de Guarulhos aí. É isso aí, faz o bairro de Guarulhos aí. É o carro 39057 da linha 240, repetido mais uma vez com a 340. Mariporã, terminal 5.5, aí acida. São Paulo, terminal Tietê, via? Via de 116. Isso mesmo. Isso mesmo. Chegando de quê? Chegando de quê? Na Mariporã, 234, 43. É um novo, não? 17730, no Zemã. Isso aí. Chegando da linha 049, né? Não esqueci de falar. É isso mesmo, né? É isso mesmo, né? O novo, senão, 17730, com mil. Isso aí. 17730, com mil, esvelto. 2012. 12. Chassi, 17730, Odemã. O meu, 17730, quase. 12. 12. Isso mesmo. É isso aí, começo de jogo 2012. Como diz Henrique Santiago de Marueni. 17730, Odemã. É isso aí. Empresa de transporte Mairiporã, aqui na Grande São Paulo. 19148, com a 0142, aí. Aí, o IGC, o Graja, o que me mando. Eu também. Comil 4, minha vez agora, ó. Comil, esvelto. 2017, 2019, BMW F17, 24. 1914. Comil, esvelto. O Midi, mesmo motor que o mesmo da... Como se diz, da Mob Brasil. Então, esse também é ex? Ex, bem filho de jazera. Chassi? Isso, senhor. É um motor que eu não gosto de sempre. 1590. Mais. É isso aí, ó. É isso aí, ó. É isso aí, ó. É isso aí, ó. É isso aí, pessoal. Agora, partiu o Atibaia. É isso aí, ó. Pessoal aí, ó. Próximível. Partiu o Atibaia. Vamos lá. Terminal Estância de Atibaia, aqui no interior paulista. Mateus Campos, Guarulhos SP. Juntamente com o Mano Henrique aí, ó. Mano Henrique aí, ó. E aí, galera. Beleza? Belezinha. Atibaia aí, ó. Chegamos aqui, Atibaia. Filma aí, ó. Exatamente. Os carros sobem aí. Vamos aí. É isso aí, galera. A parte VIP 4 da Sou Atibaia. Carro 1758. Ressaca aí, ó. A parte VIP 4 aí. 169 Sou Atibaia com a linha 5. Linha 5 ressaca. É isso aí. O Sou Atibaia aí. 1769. Tá? A parte VIP 4 tem 1721. 1669 VIP 4 Mercedes 1724. 21. 2721. 2721. Carro 1705. Caiapacho VIP 4. Chassis modelo 1721. MBOF 1721 mesmo. A modelo 2016. Aí, ó. Sou Atibaia. Sou Atibaia. É isso aí. É Atibaia. Como diz Henrique Santiago de Barueri. É isso. Escaria K360 1614 da linha São Paulo Atibaia. Acabou. Tem dia. Tem horário meio dia. Olha lá. Mariporã com a linha 5020. 5020. O motor já baixou? Aí, já estamos de volta. E o Piracaya 7992. Mariporã já vai sair? É. Acabou. Já está saindo 19055. Bragança. Nazaré Paulista. A linha 8057. Nazaré Paulista. Caraca é Atibaia. Aí, é o cobre. O Esvaldo 2012. E 17. Estão dentro. Vai para a garagem. Agora, é o Irizay. Chegou no Atibaia. Irizay I6. Scania H340. Aí, é o Irizay. 1214 é o prefixo. 3513 da Atibaia. Como já falamos. No Esvaldo 2012. E o Esvaldo 2017. 5420. Na aviação Atibaia. Como o Esvaldo 2017. 2019. VW 900i. VW 17. Olha essa. Sou o Atibaia chegando aí. VW 417 21. VW 15. Empresarial. Aí, ó. Meu povo. Vou encerrando o vídeo aqui em Atibaia. No interior Paulista. Hoje, pesando a pré-AMBus. Eles são Atibaia e Mariporã. É isso aí. Vamos encerrar o vídeo aqui. E eu quero deixar um grande abraço para os meus amigos da Tecnopólicas aí. Tecnopólicas. O Rubio Unido Motorista. O Favio. O Marcos. O Caldô. E todo mundo. E também, ó. Abraço para todos aqui de Maire e Porto. É o aparelho do quê? É isso aí, o povo. Encerramento aqui do Terminal Rodoviário de Atibaia. No interior Paulista. Um grande abraço aí para você. Amigos busólogos e busólogas. E tamo junto. Um forte abraço. Aqui é Mateus Campos diretamente. De Atibaia. No interior de São Paulo. Vamos com o sensor de volta. Vamos. E aí, galera. Tudo bem? Meus parceiros aí da Tecnopólicas. O Dono Marcos. O chefe de produção Claudinho. E toda a equipe aí. Colegas de trabalho. Funcionários. É isso aí. Encerramento aqui. Em Atibaia. No interior Paulista. Passando o capelinho aí atrás, ó. Dizer um forte abraço para os parceiros motoristas. O Benil, o Edvaldo e toda a equipe aí. Forte abraço aí. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.